Samuel Costa renova seu contrato com a REMA TV. O jornalista, apresentador e advogado Samuel Costa, figura icônica da mídia rondoniense, acaba de renovar seu contrato com a REMA TV, afiliada da TV Acrítica, por mais de dois anos. Sobre os termos do novo acordo, Costa será agraciado com um voluntoso salário, consolidando sua posição como apresentador mais bem remunerado da TV aberta no Estado. O contrato mantido sob sigilo foi renovado pelo empresário José Joaquim dos Santos, mais conhecido como Zezinho Santos, sócio majoritário da REMA TV. Segundo fontes próximas, as negociações de Samuel Costa não apenas garantiu sua permanência na emissora, mas também assegurou sua participação como comentarista no programa diário de maior audiência do horário News 5.1, transmitido em rede estadual, às 21h, horário de Manaus. Uma das clausas mais destacadas do contrato é o sistema de remuneração de Costa, que inclui não apenas o salário fixo mensal generoso, mas também uma parcela significativa dos lucros provenientes de patrocinadores com o acordo que prevê o que o jornal receba 40% de todo o valor arrecadado. Por meio de patrocínios, os ganhos mensais de Samuel Costa têm potencial para ultrapassar a marca de R$ 30 mil, estabelecido um novo recorde com o maior contrato da história da televisão rondoniense. Com essa renovação de contrato, Samuel Costa reafirma sua posição como um dos principais nomes do jornalismo e do entretenimento na região, enquanto a REMA TV consolida sua liderança como uma das emissoras mais influentes e competitivas do Estado. Então tá aí. Sucesso aí para Samuel Costa, que eu não vou ser contrato com a REMA TV, afinal da TV Acrita em Rondônia. E as informações são do Extra Rondônia e do Eu Ideal. Parabéns aí para a reportagem. Parabéns para os dois aí. Então tá aí, parabéns. Quero saber por um ano de vocês sobre essa notícia. E essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, arroba Fala Mais Online para você ler e ver, tá certo?